Puta que pariu Eu quero saber Saber Quem transa nessa porra Quem foi que desenhou Cavalinhos voadores Na parede do banheiro Hum? Quem foi? Que isso não foi? Que isso não foi? Olha eu vou lá eu quero NÃO 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 vai lá não senhora Eu só quero saber quem foi Napa O Quê? Gostei com seus coites Coites é mão na cara Ah! 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 Ué! 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 Ué!